Vandervil, Vandervil volta, recona para Stecklenburg, Stecklenburg levanta outra vez, agora para o cabo ataque, para descendo, Portopia Busquets, levanta a bola para a chave, Alonso perde o lance, volta outra vez, agora para Vandessi, Vandessi tentou, na meia-direita entregando para a Genroven, tentou por dentro, tentou a sequência, ficou no chão, nova falta em favor do Tibera Holanda.